Olá, o governo Dilma decidiu criar um grupo de trabalho para frear a gastança do dinheiro público. Gastança que em última instância é coordenada justamente pela presidente Dilma. A turma escalada é dos Ministérios da Fazenda, Planejamento e Controladoria Geral da União. A ideia é fechar 2015 com um superávit de 66 bilhões de reais. Você aí já viu uma novela bem parecida e o final não foi nada bom. A notícia da criação do tal grupo chama a atenção porque chega juntinho com a fatura de um rombo histórico nas contas do governo. Mas o ex-ministro marionete da Fazenda, Guido Mantega, não passou todo o ano passado dizendo que ia fazer um superávit? Sim, passou. Ele começou prometendo 100 bilhões, depois 80, depois 40, depois 10 e agora o governo entregou. Foi um baita déficit de 17 bilhões de reais. Essa matemática, hein? Teima em sempre desmentir tudo o que foi dito por Dilma e sua equipe. Então o governo torrou 17 bilhões, além de tudo o que foi arrecadado, de tudo o que saiu do bolso dos brasileiros, direta ou indiretamente. Para se ter uma ideia, é o pior resultado em 18 anos. Aliás, o pior resultado desde a existência da Secretaria do Tesouro. É, a presidente Dilma tem essa mania de querer mudar as coisas. Antes, o que se fazia aqui pelos lados do Brasil era uma coisa chamada superávit primário, que é mais ou menos assim. As contas do governo eram pagas com os impostos. E o que sobrava, a economia, que é esse superávit, era usado para pagar parte da dívida pública, ou ao menos os juros. Dilma fez tudo diferente. Não só não conseguiu economizar, como não conseguiu pagar todas as contas. E aí ficou devendo. Agora vai ter que emprestar mais dinheiro. Trocando em miúdos, a dívida vai crescer. O atual governo da mesma presidente diz agora que pretende economizar em 2015, 66 bilhões e ainda vai ter que pagar aquilo que ficou devendo no ano passado. Nesse modelo Dilma de governar, que começou com a promessa de economia de 100 bi no ano passado e apresentou uma fatura negativa de 17 bilhões, alguém acredita nessa nova promessa? Aqui em TVEja, tvdveja.com, a gente tem lá do seu. E não se esqueça, a programação não para. Então já já a gente se vê. Tchau. 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 Tchau.